Fala galera do NERGLE CLUB, beleza? Adriano Taguchi aí para mais uma review hoje e trazendo uma novidade aí que está entrando no mercado nacional que é a essência ZOMO Isso aí galera, beleza? Muita gente está com curiosidade para saber se vale a pena ou não essa nova marca e hoje eu vou estar trazendo a Lemon Mint que é um sabor que particularmente eu gosto muito então vamos ver aí qual é a essência aqui Está deixando rolar o Hot Pack aí no cantinho para vocês enquanto isso eu vou falar do cheiro aqui, do corte Bom galera, o cheiro dela é um limão bem cítrico cheiro do limão mesmo bem frutado com a menta bem no final só para dar uma refrescância mesmo, nada exagerado O cheiro dela é bem bacana Vou mostrar o corte para vocês O corte dela é uma coloração marrom marrom médio aí é um corte bem grudado aí bem pastoso folhinhas bem pequenas, bem picotadas não chega nem a ser médio, bem pequeno os galhos também, bem pequenininho ela é oleosa não tem excesso de melaço, nada bem facinho de preparar o Roche sem segredo aí Beleza? Estou filmando meu setup hoje aqui que é um... que é o Amazon Evo X que já tem review minha e do Rafa aí quem tiver curiosidade aí dá uma procurada no canal tô usando aí a mangueira brazuca vaso mia prato Amazon Maori o Roche é o Dukan e dois pedaços aí de arte coco tô fumando aí uns 15 minutos 20 minutos no máximo vamos falar aí do sabor e mostrar a fumaça aí Beleza? assim como no cheiro ela puxa bem o sabor cítrico do limão tá? quando você puxa e no final assim você sente a refrescância da menta também como no cheiro nada exagerado tá? eu achei assim, na minha opinião me agradou esse fumo é um sabor assim que eu gosto bastante e esse aqui também gostei tá? é... faixa de preço dela aí vai tá em torno de preço de mazaia é um preço bem acessível tá? ele é um fumo paraguaio esse aqui então vale a pena aí tá experimentando, tá? já fumei outros sabores alguns não me agradou outros agradou é... assim galera acho que vale a pena aí tá provando, tá? você não vai fazer um arromba aí no orçamento pra tá experimentando esse fumo aqui tem um preço bem acessível e é isso aí vou mostrar aqui o volume de fumaça pra vocês como é que tá mais uma boa quantidade de fumaça aí já quase 20 minutos aí fumando não tem gosto de queimado, nada sabor tá presente e é isso aí beleza? eu quero deixar o agradecimento aqui ao Magushi que me forneceu essa essência Zomo aqui pra estar gravando a review pra vocês deixa aí seu feedback nos comentários quem já provou se gostou ou não tá? deixa um curtir aí no vídeo compartilha aí com seus amigos aí pra quem tiver curiosidade aí da Zomo se inscreve no canal se não é inscrito semana que vem tô de volta aí pra mais uma review beleza? e é isso aí vamos ficando por aqui grande abraço valeu! Tchau, tchau, tchau